Boa tarde, compadre. Oh, compadre, boa tarde. Tudo bom? Bem, senhor. Bem, graças a Deus. Compadre, será que neva, compadre? Oh, compadre, é pra nevar, tá frio demais, hein? O surdo aqui é frio demais, compadre. E é, compadre. E essa noite neva também, hein? Hum. Vai nevar. Se nós não tomar uma coisa quente, compadre, capaz de pegar um ripão aí, com a tarde gripe, nós pegamos aqui no surdo. Compadre, eu tava aqui pensando, compadre. Pode falar. Hoje em dia, tudo é feito na China, não é verdade? Bom, compadre. Mas o bebê é feito aonde, compadre? O bebê não é feito na China, não, compadre? É verdade, compadre. Os bebê, ele não é feito na China, mas eles são feitos na Vá China. Pô. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.